Salve, salve galerinha da Crocs Game, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou Algo Crocs e hoje vamos de Lenda dos Cavaleiros, Mangá do Ayoria, Capítulo 5, Invasão de Espectros, vamos enfrentar aí uma legião aí do Hades, né? Então já vai deixando aquele like, não se esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando que é gameplay todo dia, né meu amigo? Então vamos embora para a batalha, que apesar de ser fácil, tem umas complicações que se você der mole você vai perder. Vamos lá para a minha formação em Cosmos, usei a formação da mesma batalha anterior, com o Shaka aí, você pode usar também a Sacerdotisa no lugar do Shaka, mas se tiver o Shaka é bem melhor usar ele, tá galera? Vamos lá, Kiki com o Fado do Pântano, temos a Juni com o Mandala, temos a Ayoria do jogo, né? Temos aí também a nossa Marinha normal, o basicão dela, só usando o Rosário ali, temos o Shaka com o Desacelerador e o Shaka com a Corrente de Efesto para causar um dano maior logo no início. Então vamos embora para a batalha, a Juni aí fazendo o básico dela, rodando um chicote para dividir o dano, Kiki gerando energia. Eu vou selar primeiramente o Saga, porque não sei se ele vai dar o seu poder, né? Se ele der vai complicar. Temos aí o Miu e o Máscara da Morte também, que é preocupante ali, tá? Tem o Zero, os Edros, né? Porque ele atrapalha um pouco e o Saga ele está com o escudo, mas nada demais também não, tá galera? Então nós vamos levar primeiramente aí o Miu, tá? Deixar ele virar de um casulo, eu acho que ele deve virar um casulo agora. Vamos ver, isso virou casulo. E agora com o Saga... Ih, o problema está aqui, ó. No gasto de energia, tá vendo? Gastando energia aqui está complicado, hein? Aí se aplicou. Deixa eu ver aqui, não vou poder usar o Shaka agora. Tem que usar o Saga primeiro. Então eu vou bater aqui nos Elos. Show! Vamos ver se o Saga não deu o poder dele. Saga inimigo, agora eu vou tirar o Miu de Senna. Ó, gastou um de energia. Então você tem que ficar esperto nisso aí, porque o Zero vai lhe herdar você também. E a fase está com alteração de energia, o gasto fica aleatório, né? Teve que eu gastei um de energia com o Saga e normal dele é três. Se eu soubesse que ia gastar um, eu tinha usado o meu Shaka, mas tudo bem. Vou aqui com a Juni, que é o principal, você tem que usar ela. Temos agora para eliminar. Vamos tentar eliminar aqui, deixa eu ver, vou dar um poder aqui no Saga. Vou selar o Laime. Acho que eu vou selar o Laime para ele parar de jogar os vermes dele. Beleza, já foi o Saga também. E agora a gente vai levar o Máscara da Morte, tá? Porque se morrer todo mundo, ele pode acabar com você no final. Então vamos levar o Máscara da Morte. Show de bola. Lembrando a vocês que o Shaka tem que estar mais rápido que todos, né? Para poder atacar primeiro, selar os caras. Ó, agora eu levei os zeros também. Ficou só mais dois, né? Ficou mais fácil agora. Nessa rodada, vamos tentar levar o Laime. Eu acho que a gente consegue levar o Laime. Quatro de energia, não é? Mas acabou com a minha energia. Ih, não vou poder bater com o Saga nem com o Shaka. Sem problema. Vamos aqui devagarzinho. Aqui não precisa gerar mais energia, né? Tenho por que gerar energia. Vamos lá. Agora sim, com o Saga logo de cara. Ó, primeira pancada, já leva o Laime. Show de bola. E agora só sobrou mais um que ele vai agora, né? Se não for agora nessa rodada, vai na próxima. Com certeza. E mais um tapa. E só vou dar ataque básico agora, que não precisa nem de nada. Deixa eu ver aqui. Não vou rodar, deixa eu ver. Não, vou girar não, porque, né? Ó, vou girar energia. E nem precisa gerar energia também, eu tô cheio. Show de bola. Shaka, não preciso selar. Só ataque básico pra levar com o Saga. Prontinho. Não tem dificuldade. O problema é que tem que ficar esperto aí no consumo de energia pra você poder tá passando isso aí, tá galera? Se tiver qualquer dúvida aí de composição, de formação, é só deixar aí nos comentários que eu vou tentar ajudar você a passar, beleza? Tamo junto. É nóis, é Crocs Games. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho